Uma coisa que a gente sempre observa conversando com as pessoas sobre reality show, ainda mais esse nosso meio jornalístico e tal sempre foi visto como uma coisa meio à margem, uma coisa alienadora e não só o BBB em si a Fazenda, eu acho que até mais, existe um preconceito ainda maior com a Fazenda que seria um reality meio a série B do Brasil, é, tipo isso série B é bondade sua é, então e também, mas com produtos populares de entretenimento no geral, assim como que você enxerga isso e por que que você acha que tem esse preconceito em cima desse tipo de produto? Cara o BBB, mais do que outros mas acho que qualquer um deles assim, é, é, ele permite muitas leituras, assim, ele tem um formato muito simples, que é basicamente, cara junta 20 pessoas desesperadas por fama e dinheiro e deixa eles se humilharem confinados durante 3 meses é isso é isso né, o conceito o John DeMoll lá em 99 ele vendeu esse conceito o livro que a Vanessa Lopes tentou falar é isso aí e, cara e com o decorrer do tempo assim quando o BBB foi lançado ele tava dentro de um lugar da mídia que era que era uma campanha que era contra quem é a favor da baixaria é contra a cidadania era um negócio assim que era tipo a banheira do Gugu era o João Kleber era o Faustão na época da Atena Sonar Abrão o BBB ocupava esse lugar e durante muito tempo ele ocupou esse lugar de realmente a margem um negócio porra, baixo nível a Globo estrategicamente colocou o Pedro Bial pra apresentar não por acaso pra dar um verniz não, pera aí intelectualidade é a banheira do Gugu mas é a banheira do Gugu com o Bial porra já ouviu os discursos desse cara aqueles discursos eram foda o cara que tava lá na queda do muro de Berlim porra então a Globo estrategicamente começou a construir aquilo mas demorou muito até esse BBB de hoje que parece uma feira de marketing com marca os caras ano passado tinha merchan da ressaca depois da festa sim tinha um momento da ressaca patrocinada é um case absurdo mas o que eu acho é que assim no final das contas é um entretenimento rastê é uma várzea é um negócio mais baixo que alguém pode assistir não tem nada pra tirar daquilo a rigor é isso não dá pra aprender nada assim não é feito pra aprender nada aí podem surgir coisas podem surgir conduções que beleza mas ele não tá lá pra cumprir esse serviço tá e eu acho que é o que esse ano mais do que nos últimos a Globo tá tentando delimitar como um programa de TV que é assim é o programa mais inofensivo possível e mais esquecível possível a gente só precisa de espaço pra colocar as marcas é um marketplace tá ligado é isso que a Globo tá fazendo tudo que acontece ao redor dele nas discussões da internet é ao redor não é nele é ao redor dele é a partir dele é mas eu e aí eu acho que esse preconceito ele aparece principalmente assim também não principalmente mas eu acho que tem um preconceito de classe porque o que é popular é porra não quero sabe aquela história que tinha de ah eu vi no ratinho porque eu tava passando no bar no quarto da empregada porque tinha isso muito programa de gente pobre é um programa de gente pobre acho que de 2020 pra cá isso deu uma mudada por conta da presença de famosos que de alguma maneira deu uma validada acho que o Tiago Leifert dava uma outra validada acho que o Tadeu as marcas mas eu acho que acho que tentar colocar isso como um negócio necessário fundamentalmente ruim só porque não tem nenhum estofo como cerne ali da parada eu acho que é um pouco desse preconceito durante muitos anos quem escrevia sobre TV odiava TV o cara que 30 anos atrás 40 anos atrás escrevia sobre TV ele queria estar escrevendo sobre Truffaut sobre cinema sobre alguma outra coisa e daí sobrava aquilo lá não tinha uma conexão acho que culturalmente isso foi mudando também porque hoje enfim todo mundo ou boa parte das pessoas que produzem conteúdo sobre alguma coisa são em algum nível entusiastas daquilo vocês falam de futebol não é porque sobrou pra vocês de futebol a gente gosta é parte da identidade de vocês acho que na internet se for pesquisar a galera que está lá falando de TV falando de BBB é porque aquilo diz muito a respeito dela então eu acho que começa a ter daí uma mudança de como que isso é empacotado para as pessoas que consomem também por isso também por conta desse filtro de cara quem está falando sobre isso eu acho eu fico vendo as discussões na internet às vezes a galera parece que quer mudar algumas coisas pelo viés do BBB eu fico indignado eu falo gente a gente não tem que discutir tudo bem tem pautas que acontecem lá eu falo caralho a galera está discutindo machismo no BBB discutindo racismo umas paradas super sérias que a galera transforma numa parada superficial ali na discussão o que eu acho legal do do BBB é justamente essa possibilidade de muitas leituras que às vezes pode acabar atravancando um pouco mas querendo ou não é um retrato das coisas que acontecem na sociedade e como é acho que não tem nada além do futebol que que junte tantas tribos ao redor do mesmo assunto assim sabe a galera acompanha meio como futebol e gente muito diferente com interesses muito diferentes então cabe essa discussão e aí enfim tem gente que gosta mais de ver pela besteira pela baixaria tem gente que nem acompanha o BBB mas fica esperando saber qual vai ser a polêmica pra opinar e pra dizer o que vai ser eu acho que a Carolina Dickman falou semana passada é um absurdo o que está acontecendo com o Davi eu não assisto o BBB mas eu gosto de esperar daí ela explica toda a situação assim que eu acho que enfim é uma é uma leitura possível também e são discussões que acho que muita gente acaba aprendendo muita coisa por conta dessas discussões e aí o programa também tem essa função que pode ser eu acho que ele não surge pra isso ele pode ser social mas ele pode ter essa função pra quem estiver interessado entendi você consegue se lembrar de alguma edição que chamou atenção pra alguma questão que foi discutida de maneira que teve certa importância socialmente a partir do alcance do BBB cara eu acho que todo ano tem acho que todo ano tem alguma alguma questão que que é legal cara assim de sei lá que é legal no sentido de porra quem tá de ouvido aberto pode tomar alguma coisa ali sabe porra eu adorava o Fred Nicasso e a Domitilo ano passado também a postura deles naquele contexto de muita coisa às vezes velada muita coisa mal dita de um jeito meio torto assim a postura deles no programa que muita gente achava chato muita gente não se conectava porra achei muito importante achei legal os dois eram figuras legais assim é eu não sei porra que até o programa foi pesado por conta disso e eu percebi também que a Globo e naquela época o Thiago Leifert eles foram evoluindo muito o discurso deles por conta das coisas que aconteciam no BBB acho que no BBB 18 teve uma participante a Nayara ela é jornalista é negra ativista e tal e daí numa defesa dela de algum paredão ela falou estou aqui representando a minha comunidade as pessoas que pensam como eu e tal e aí naquela oportunidade o Thiago falou assim não, vocês não são avatares de ninguém vocês estão aí por vocês aí passa dois anos o BBB 20 passa três anos o BBB 21 o discurso se transformou muito assim de um entendimento de que aquelas pessoas goste ou não concorda ou não mas estão representando papéis ali que se conectam com como as pessoas se sentem aqui fora e aí e aí acho que tem uma mudança ali que deixa de ser o boninho do Velho Testamento sabe que era mais cruel de ameaçar arrancar o braço da vovó na narra sei lá o que e muda e acho que essa mudança foi fundamental por exemplo pra ter um apelo maior mercadológico mesmo sabe é no 2020 pra cá que porra vira uma máquina de merchan lá dentro eu tava falando com a Ana Paula Renault do BBB 16 ela ia ganhar o BBB 16 foi expulsa né e ela tava falando porra a única ação teve uma ação só que ela participou o BBB 16 corta pra 2020 porra quase todo dia tinha corta pra hoje em dia cada programa tem só 3 4 assuntos publicitários na TV fora o que acontece todo no entorno assim né então eu acho que essa mudança de entender um pouco mais esse potencial social e consequentemente mercadológico do programa eu acho que foi uma virada de chave importante até pra sobrevivência do Thiago um momento muito marcante que eu lembro do Thiago foi quando em 2021 rolou aquele lance que o Rodolfo não esse o Sertanejo fez a a piada infeliz com o cabelo do João e o Thiago interveio de maneira brilhante num discurso super elucidativo sobre racismo pauta antirracista também ali eu achei falei cara ali deu uma ultrapassada foi e o Thiago explicou o João explicou no jogo da discord o Rodolfo rebateu com uma pessoa ignorante que não sabia que tinha reproduzido uma fala racista ali eu achei um episódio muito marcante e eu acho que o Thiago com essa mudança de pensamento o Thiago aprendeu muito bem a lidar com essas questões cada vez melhor e acho que foi importante pena que esse Rodolfo entrou por um ouvido você viu ele agora não aprendeu nada